Olá amigos, bem-vindo ao MaviTorz canal Eu estou em amor, eu estou obsessada E eu não me sinto até mesmo a culpa de isso Eu estou obsessada, eu estou obsessada Não, 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 o que é isso? Não É só o inglês, porque eu tenho ação dos olhos Hoje tem novamente banho premium da Diva E o Bernardo vai fazer primeiro jantar Depois ele vai dar o banho premium da Diva Aquele cismou que vai testar isso Que ele viu de um pet sister, não sei o que Ah, misericordioso Tudo tão arrumadinho Obrigada por assistar se enzriva MaviTorz Boa noite Tchau 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 Tchau